Fala pessoal, eu sou o Agassi e a gente aqui com mais Metal Gear Solid V The Phantom Pain e desta vez para a gente ver um pouquinho do modo online. Na verdade eu estou jogando no PC e ainda não veio para o PC, só em 2016, aqueles modos que os jogadores se enfrentam, mas eu entrei aqui e a gente tem missões em base externa, um evento acontecendo. Então é isto que a gente vai ver. Este evento, se a gente vier aqui, eventos. O legado de mosquito. Este evento está atualmente ativo. Vamos ver. Um antigo camarada mosquito uma vez conspirou para tomar a Mother Base em uma busca insana por vingança contra o Big Boss. A fortaleza da FP que ele comandou foi localizada. Lá, remanescentes da FP de mosquito estão tentando reconstruir a organização. Não deixe isso acontecer. Infiltre-se na plataforma inimiga e vá até o núcleo dela. Então tá. A gente vai ter que se infiltrar na plataforma do mosquito. 14 de 28. Plataforma de comando. Alô. Mosquito Stinger Force. Então vamos lá. A gente pode já chegar aqui na plataforma de comando do mosquito. Sim, já quero chegar logo de cara aqui, jovem. Iniciaram a missão e a gente não tem nada a não ser nosso personagem, não temos parceiro, então vamos lá. Cara de bolado, velho. Show de bola. Maravilha. Vamos lá então. Estamos chegando de um jeito esquisito aqui. A plataforma deles de boa, mas já estamos aqui dentro. A gente tem 30 minutos para fazer essa invasão. E a gente chega em uma área bem sem visibilidade. Nosso objetivo aqui, por enquanto, é encontrar os soldados inimigos e fazer uma verificação de onde eles estão. Já chegamos aqui, o cara desconfiado olhando para a gente. Erramos porque provavelmente acertamos a cara dele e já mandamos horrível, cara. Eu acho que ele conseguiu alertar os outros, ou não. Não, ele dormiu antes, então mandamos super bem. Legal. Ele deu só um mini gritinho. Não alertou absolutamente nada. Estamos bem. Ó, caramba, essa câmera lenta me mata de raiva. Será que esse aqui alertou? Notem o tanto que a gente demorou para pegar nossa arma por conta da câmera lenta. Aí ela terminou e aí sim, ó, tem mais um cara ali em cima. Mas o jovem está vindo aqui, vamos fazer o reconhecimento daquele ali. Legal, esse aqui está olhando. Ei, você está bem? Eu vou te acordar, cara. Quem está aí? Sou eu, abestado. O Snake. Fala alguma coisa aí para mim, vai. Sabe de nada, né? Como é político brasileiro? Não sei de nada. O que você faz? Ele esmaga ele e manda trabalhar forçadamente na Mother Base. Forçadamente não, né? O cara vai gostar. Olha esse jovem ali, todo pomposo. Dormiu. O outro olhou ali e falou. Ué? O que está acontecendo? E dormiu. E riu o primeiro tiro, mas o segundo nunca falha. Essa é a nossa regra. Esse jovem aqui. É a extração de uma vez. Eu sei que tem mais um jovem ali. Mas eu gosto de viver perigosamente, ó. Vou tirá-lo daí logo. Vai. Droga. Não consegui. Ele está também, por favor. Roger isso. Você vai também, né, cara? Você é nível A. Acho que a gente conseguiu pegar todo mundo ali em cima. Temos balões e balões e os caras ousados e falando, né, vamos botar balão aqui. Quem quiser invadir vai ficar boladíssimo. Tudo bem. Fazer a extração desse porque ele tem A de soldado. E todo mundo que tem A eu já estou extraindo. Quem não tem A está falecendo. Então, a sua vida depende das suas habilidades de trabalharem para mim. Esse aqui também tem um A. Tá bom. Vamos observar esse outro jovem aqui também. Tem um A no combate. Vai lá, filho. Você também tem A. Todo mundo tem A aqui, né? Todo mundo habilidoso. E você? Também. Ainda tem uma habilidade extra. Festival dos balões. Agora, caras, o que a gente vai fazer? A gente vai ali pegar aqueles containers para pegarmos mais coisas da base deles. Espera aí. Eu odeio quando isso acontece, velho. Sai o ícone e você tem que ficar procurando o lado certo. Uma coisa que eu gosto muito em Metal Gear, uma das minhas coisas preferidas no jogo, é a capacidade de você se auto-extrair usando containers. Nem muita gente sabe disso. Mas você pode subir no container e fazer a extração e segurar o Y ou o triângulo. E aí você vai junto com o container. Isso é muito bom porque você não precisa chamar o helicóptero. Não precisa fazer nada. Você sobe no container, faz a extração aqui em cima e segura o Y. Aqui que eu estou fazendo. Eu não vou fazer porque eu não vou me extrair. E aí você é extraído junto com o container. O container é bom quando você está cercado de um soldado. Você só tem que ter cuidado para não ter nenhum soldado próximo que possa atirar no balão. Senão o seu plano falha miseravelmente. Mas vamos lá. O que mais que eu tenho para fazer aqui? Mais nada. Limpei essa região. 93 metros. Vamos que vamos tentando fazer um reconhecimento do jovem aqui. Aqui em cima tem um. Nível A. Onde mais terá mais pessoas. Aqui, caras, é uma parte muito zoada. Porque nessa plataforma aqui vai ter um zilhão de caras. E eles estão geralmente camuflados ou escondidos no meio dessas portas e paredes e escadas. É muito tenso, caras. Então tem que ter muito cuidado. Ó, tem dois ali. Que se a gente bobeasse a gente nem ia enxergar. Se bobear ainda tem mais caras ali, hein. Vamos dar uma olhada do lado de cá. Ó, tem mais um no canto ali. Esses dois estão vindo para cá. Eu acho que dá para a gente subir. Passar por eles e fazer os dois dormirem sem sermos vistos. Primeiro foi. Tem que ter muito cuidado também nesse momento porque os caras olham com a mão na frente. Se você atirar achando que vai acertar a cabeça, você vai acertar a mão do cara. E ele não vai dormir de cara e você perdeu o seu... Sua chance ali de ataque. Vamos passar aqui ó, 22 metros. Muito devagarinho. Dá uma observada. Eu estou ouvindo passos, caras. Tem mais um cara ali a 12 metros e um outro ali ó, 25 metros. Então tá. É interessante que em Metal Gear você vai jogando e vai evoluindo suas habilidades de Stealth. Notem que eu já estou um pouquinho diferenciado. Se vocês virem as gameplays de fundo da análise e de tudo mais. Esse jovem aqui vai olhar a gente. Vai. E dormiu. Beleza. Agora aquele outro ali não sabe o que espera. Eu ia atirar. Mas eu fiquei com medo dele olhar para mim. E aí eu pegar na hora de recarregar. Porque os momentos aqui da base, esses momentos de câmera lenta, são menores, tá. Não esperem que fique o tanto que fica na hora do jogo, caramba. Então você tem que reagir rapidamente. Esses caras estão no nível A, mas note que não dá para fazer a extração deles por conta das plataformas aqui em cima. Então eu não estou nem preocupado em tentar. Nosso silenciador está quase acabando também. Que droga, velho. Devagarzinho aqui. Ó, está 10 metros. É os 10 metros mais tensos da história dos 10 metros. Vocês vão ver que agora deve ter um cara por centímetro quadrado aqui ou não, né. Por enquanto está bem. Isto, caras. 3 metros. Está logo em cima da gente, por favor. Ninguém nos veja. Por favor, ó. Tem um soldado ali. Um soldado ousadinho, hein. Já vamos pegar. Fazer ele dormir. Esse aqui precisa ser extraído. Esse dá para extrair tranquilamente, beleza. E agora a gente entra aqui. Mosquito. O mosquito, espera aí. Aê! Cuidado sobre數idinho, mosquito. Você é meu, jovem. Vamos ver o que acontece aqui. Objetivo concluído. Show de bola. Sete soldados extraídos, inclusive um fodãos. Vencemos essa missão de base externa Que, na verdade, esse evento é nada mais Nada menos do que uma invasão de base externa mesmo Ó Containers recuperados A gente pegou, roubamos O material deles e extraímos Um cara S+, que legal, velhos Pegamos um monte De recursos voluntários Sempre acho engraçado quando Eu vejo voluntários Ganhamos ali 30 mil Classificação de ação, heroísmo Uma classificação geral ali Vamos lá, bônus por infiltrar no centro Tem um monte de bônus ali Como vocês podem perceber A gente deu uma upadinha aqui Conseguimos pontos, subimos Legal, classificação mundial Atualizada É, rapaz, tem um cara ali Baile Primeiro lugar do mundo Pouca bosta, né Mas é isso, caras Um evento meio desapontante Porque eu achei que ia ter alguma coisa extra Vamos apertando aqui pra ver Se tem mais Eu vou encerrando por aqui Me sigam nas redes sociais Elas vão aparecendo aí pra vocês Enquanto eu vou falando Agasso estefinho, cara Que delícia Eu gosto quando essas coisas acontecem Meu Deus do céu Fico tão feliz Quando eu não tenho que Entrar no modo Rambo E aí vocês não me xingam Sacanagem Agora sim, me sigam nas redes sociais Eu tava falando disso E mudei de assunto Elas tão aparecendo aí Enquanto eu vou falando E é isso Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau